Eles recuperam a bola na defesa Não, você não, eu posso entrar Não, não, não tem que ser, você não abre a boca e pediu A EA Sports ao vivo informa Trinca por isso, ó meu filho Uau, rolaço Marca de novo, o hat-trick tá na conta dele Não, não tem conta que tem Não, não tem conta que tem Ai, mas o país deve ter um espanhol Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E cara a cara encaixou um belo chute colocado Pra balançar a rede Gente, que loucura é essa? Tá 6x2 Ele quase mata a galera do coração Com o carrinho na área O circuito, o curve Aqui é uma caixa Recebe Pedro O circuito é meu Não, tem reporte Sai o cruzamento Vem pra área Defendeu Alisson Que goleiro é esse? Eu fiz o cito O que vai no fregão? Simplesmente sensacional Cortou pressão no ataque Não, não tem problema Pabllo Sarabia recebe Bem, recupera sem pênalti Vai só na bola Outro ataque Vinícius Júnior Pode partir Tem espaço pra isso Vinícius Júnior Dá pra bater Faz a defesa Tem sobra Carimba a defesa A bola tá ali Perdeu Perdeu Encheu o pé Tava muito perto do gol Ele erra, Caio Seria melhor ele ter só tirado do goleiro Optou pela força e acabou perdendo Falta E é pra Espanha A juizona fica só do blá 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 Mas a não ser que na próxima tem cartão Só pro desarme Bola enfiada Quero ver Chegou Nas costas da defesa Atenção Simão Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro Vilani Pra eles o pênalti foi claro E por isso estão reclamando Lateral aberta pro Brasil avançar Bola cruzada pro Neymar Goleada Galvão de Vila Vai sair Agora ele sai Gente Olha lá Nossa Que jovem Isso É É É